Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale mas antes, eu quero falar da Stealth Controles se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você o site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom vagabes você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo você não vai se arrepender mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui então né é falando da loja de itens ontem à noite né, como já tinha sido anunciado pela Epic Games foi lançado então as skins do The Walking Dead e o meu palpite é que as skins irão custar 1500 E-Bucks mas na verdade né, cada uma custa 1800 E-Bucks tanto o Daryl como também a Michonne mas você pode comprar né, o pacotão que vem as duas skins por apenas 2500 E-Bucks só que um detalhe, o preço de 1800 E-Bucks é porque além da skin, ela tem uma picareta embutida as duas skins na verdade tem uma picareta ali embutida tá ligado, que você consegue né, comprando a skin ao mesmo tempo e olhem só, outra parada que eu quero comentar né, um aviso interessante é sobre o jogo gratuito que hoje foi liberado aí na loja da Epic Games no vídeo de ontem né, eu falei pra vocês que hoje dia 17 começou então uma promoção de 15 dias de jogos totalmente gratuitos liberados na Epic Games Store e o primeiro jogo né, o jogo que foi liberado hoje foi o jogo chamado City Skyline então se você tá afim de pegar esse jogo totalmente de graça aproveite aí durante 24 horas ele vai ficar de graça até amanhã uma hora da tarde mas lembrando, se você pegar ele de graça na sua conta ele vai ficar pra sempre tá então se você tá afim de jogar ou se você pretende jogar esse jogo no futuro aproveite pra pegar ele de graça hoje mesmo aí na sua conta da Epic Games e rapaziada, outra parada que eu quero comentar é um bug de experiência ontem à noite foi descoberto um bug que você podia conseguir 8 mil de experiência muito rápido na partida e quantas vezes você queria porque tipo assim, agora o bug já foi solucionado ele foi corrigido hoje à tarde tá e funcionava da seguinte forma você pousava em cima de uma montanha perto da cidade da cordilheira onde fica um personagem, aquele sniper lá que eu esqueço o nome, enfim e quando você pousava nesse local você conseguia 8 mil de experiência porque aparecia na sua tela que você descobriu um novo local mesmo que você já tinha descoberto ele bem antes tá ligado? então basicamente o pessoal tava entrando na partida pousando em cima dessa montanha, nesse local ganhando 8 mil de experiência saindo da partida entrando de novo pousando no local ganhava de novo a experiência e assim sucessivamente só que o bug ficou muitas horas no ar ele foi descoberto ontem à noite e só foi desabilitado hoje à tarde então muitas pessoas ficaram horas fazendo esse bug e de fato conseguiram upar muitos níveis aí na conta tá ligado? e é o seguinte hoje à tarde o bug foi desabilitado porque olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter nós desativamos temporariamente o ganho de experiência ao descobrir novos locais enquanto investigamos um problema traremos uma atualização quando ele for reabilitado então eles tiraram o ganho de experiência ao descobrir novos locais justamente por conta do bug que eu acabei de explicar pra vocês então não tem como mais fazer tá ligado? mesmo assim queria deixar o aviso aqui que muitas pessoas nessa madrugada uparam bastante o nível na conta por conta desse bug descoberto aí pela comunidade e galera acho que todo mundo que logou no jogo hoje percebeu que conseguiu simplesmente do nada um item totalmente gratuito que é essa música do lobby só que é por conta do Rocket League dessa parceira com o Fortnite tá? olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter vrum vrum a temporada 2 já está rolando para os nossos amigos do Rocket League para comemorar e estamos dando a música Flip Reset de graça para todos os jogadores de Fortnite se você fizer login de hoje até as 11 horas da manhã do dia 31 de dezembro de 2020 entre agora então você não precisa logar necessariamente hoje no jogo para conseguir essa música de graça você pode logar até o dia 31 de dezembro até o último dia do ano de manhã que você vai conseguir na conta então esse item completamente gratuito comemoração a segunda temporada do Rocket League e manos eu não sei se todo mundo lembra mas há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo no canal falando sobre um vazamento que foi encontrado nos arquivos do jogo há arquivos relacionados com mods que vão ser lançados no futuro ou seja uma novidade claro bem interessante só que na época que eu falei sobre isso não tinham tantas informações afinal ainda está sendo desenvolvido pela Epic Games mas um detalhe muito importante é que hoje à tarde teve uma live do Real Engine em que os participantes da live mostraram para os espectadores coisas que vão chegar no futuro do Fortnite do modo criativo que tem a ver então com esses mods e um negócio muito legal é que pelo jeito as modificações que você fizer aí no modo criativo de objetos coisas aí no mapa vai ser modificado em tempo real para os outros jogadores da partida olhem só o que o Likran Lucas Yoshi comentou no seu Twitter modificações para o modo criativo do Fortnite no caso os mods editor então do Real Engine completo que vai ficar disponível para criar coisas no futuro do Fortnite capacidade de personalizar os materiais existentes e outros ativos do jogo modelos personalizados suportados e mostrar no jogo em tempo real em todas as plataformas tipo assim eu já vou colocar agora um trecho aí da live para vocês entenderem melhor o que está escrito aqui basicamente então vai ser liberada uma ferramenta que uma pessoa vai poder modificar coisas aí dentro da partida e essas mudanças vai acontecer em tempo real para os outros jogadores uma parada simplesmente muito insana enfim olhem só esse vídeo aí e eu acho que uma das coisas mais poderosas que nós encontramos em desenvolvimento criativo é só quanto poderosa a iteração rápida e a iteração rápida e a rápida e algumas das coisas que você pode fazer em criativo como poder fazer isso com um set de ferro amplo é francamente incrível não para me divertir mas só a capacidade de fazer editais como esse que as pessoas poderiam ver vivo no jogo isso pode ser o aspecto mais emocionante para mim enfim como eu para ver um dos caras estava mexendo modificando o cubo aumentando a altura diminuindo espessura e tudo mais e essas mudanças aconteceram em tempo real para os outros jogadores tanto no console como também no PC então eu acredito que essa novidade de mods no modo criativo vai ser lançado muito em breve afinal pelo que me parece essa ferramenta já está sendo muito bem desenvolvida por eles só que um detalhe importante essa ferramenta do Rio & Johnny que o cara estava mexendo no cubo que estava mudando em tempo real para os outros jogadores só vai ser disponibilizada eu acredito aí para a galera que joga no PC só que quem joga no console em outras plataformas vai poder acompanhar essas mudanças de quem fizer no PC em tempo real na partida também então resumindo eu acho que no ano que vem a Epic Games já vai liberar essa ferramenta do Rio & Johnny para o pessoal que joga no PC poder baixar então fazer essas modificações durante uma partida no modo criativo modificações que acontecem no tempo real como deu para ver nesse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês que os outros jogadores também de outras plataformas podem acompanhar na partida bom sinceramente achei uma novidade muito interessante é claro no momento a Epic Games não comentou nada oficialmente a respeito dos mods chegando no futuro do jogo se tiver mais novidades a respeito disso é claro eu comento no canal mesmo assim está aí o primeiro teaser vou dizer assim dos mods que vão chegar uma novidade bem interessante mesmo aí para o modo criativo deixe embaixo nos comentários o que você achou disso se você acha que vai ser uma parada interessante para o jogo ou não mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui para todo mundo ficar sabendo que se você logar no jogo até o dia 31 de dezembro você consegue na sua conta então totalmente de graça uma música que é a música do Rocket League acredito que todo mundo vai logar no jogo pelo menos uma vez até o último dia do ano assim ninguém perde então na conta um item completamente gratuito e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais notícias novidades a respeito do Fortnite e se você conhece algum amigo que gosta bastante do jogo City Skyline para ele ficar sabendo que esse jogo está de graça hoje aí na loja da Epic Games para ele aproveitar com certeza uma parada bem legal então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau 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 tchau